Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu tô há anos já deixando essa bolsinha perfeita, ela é uma bolsinha de couro de uma marca brasileira, chamada Be Craftsman, é uma marca muito maneira, é de um cara chamado Nico, lá do Rio de Janeiro, e ele faz bolsas pra fotografia, eu sou fotógrafo, sou diretor de fotografia, mas eu também tenho um canal sobre retro gaming, e eu tenho tentado deixar essa bolsinha aqui o melhor possível pra retro gaming. Eu vou viajar agora no fim do ano com os meus amigos, a gente vai pra uma praia deserta, e eu montei essa bolsinha pra gente ter a melhor qualidade da diversão retro gamer possível agora em 2021. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dela. Primeiro, essa bolsinha é feita pra fotografia, como eu comentei, então ela é toda colchoada aqui dentro, não arranha, não machuca nada. Eu aqui tenho, por enquanto, esse carregador, que é o carregador do projetor, vocês já vão ver o meu projetor, que tá aqui dentro, ele é bem pequenininho, ele cabe aqui dentro da bolsa. Por enquanto, esse é o único carregador que eu tenho. Eu tô esperando chegar um no AliExpress, que vai ser só essa pontinha, aí vai virar o USB-C aqui, e aí eu não vou precisar levar tudo isso, vai ficar menor ainda o kit, mas por enquanto, ele é necessário. Um controlinho da 8BDOW, a gente já vai dar uma olhadinha aqui nele, mas ele é meio doido, né, se você olhar, ele não tem os analógicos, no lugar dos analógicos, ele tem novos D-PADs. Então aqui é o D-PAD normal, porque o do Switch, o D-PAD são esses pontinhos, e aqui são os dois analógicos. Mas, é legal, ele ocupa muito pouco espaço, ele é pequenininho, e tem todos os botões que um Pro Controller precisaria ter. Então você pode jogar qualquer jogo do Switch, aqui, porque ele faz tudo. Eu tenho dois dele aqui dentro, eu deixo os dois aqui no modo Android, e eu já testei ele, já joguei multiplayer, funcionou super bem. É muito, muito legalzinho, é um pouco estranho trocar aqui o analógico pelo D-PAD, mas não é o fim do mundo. É melhor ter esse controle do que jogar na tela, ou jogar, tipo, claro que um controle desse daqui, esse controle aqui, que também é da 8BDOW, o Pro+, alguma coisa assim, ele é muito, muito bom, só que ele ocupa muito mais espaço aqui dentro da minha bolsinha. Eu poderia até levar ele por cima de tudo aqui, mas é muito diferente o espaço que ele ocupa e o espaço que esse daqui ocupa. Por isso que eu tô levando esses dois dessa forma. Aí, aqui dentro também, nessa parte, eu vou levar o meu X18S, que é esse console aqui. Por enquanto, um dos meus prediletos, porque, pelo menos até o Odin não sair, e o Retroid Pocket 2+, que a gente tá esperando muito que chegue logo aqui no Brasil. Talvez já tenha chegado quando esse vídeo tiver saído. Ele roda bastante coisa, bastante coisa de Play 2, bastante coisa de GameCube. Não 100%, mas bastante coisa roda 100%. Eu vou colocar ele aqui na bolsinha. O legal dele também é que, pra performance, ele também é muito pequeno, ele cabe direitinho aqui. Aqui eu tenho uma bateria externa, da Blitzwolf. Essa bateria da Blitzwolf, ela tem 20.000 mAh. E, galera, só pra vocês saberem, todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês hoje, inclusive a bolsa, os controles, o console e tudo, eu vou colocar link lá no meu site, que é victoriamini.com ou .com.br. Tem o link de tudo isso lá dentro, mas, especialmente hoje, eu vou colocar o link de todos esses produtos aqui na descrição também, tá? Essa é a bateria que eu gosto, Blitzwolf. Ela tem aqui uma coisa interessante, que é... Ela tem duas saídas USB normal, daquele USB-A, que é o padrão, que era o padrão antigamente. Ela já tem aqui uma entrada barra saída de USB-C. Então, com USB-C, eu posso tanto carregar a bateria, quanto usar a bateria pra carregar um outro aparelho. E aqui tem também o padrão micro USB pra carregar, que até há pouco tempo também era o padrão. 20.000 mAh é muita, muita coisa. Dá pra carregar vários iPhones, dá pra carregar os consoles várias vezes. E vamos aqui pro rei da noite, pro último. Barabim. Um projetor portátil. Esse projetor, eu tenho um vídeo dele de unboxing, eu vou deixar esse vídeo aqui nessa bolha. Clica aqui se você não viu ainda. Eu ligo o projetor aqui nesse quartinho durante o teste, tiro umas fotos da parede pra vocês entenderem como tá. Óbvio, óbvio. Um projetor grandão é muito mais potente, né, gente? Um projetor tem muito mais resolução. Ele só tem 720p, ou menos, talvez. Mas acho que é 720p. Só que pra retro gaming, não é muito ruim 720p. Ou 480, talvez. Posso estar enganado agora. Mas de qualquer forma, pra retro gaming, ele tem um tamanho perfeito. Ele é pequenininho. Eu encaixo aqui esse tripézinho, que tava aqui na bolsinha também. Como eu falei, eu sou fotógrafo. Esse tripé da marca Manfrotto, que é a melhor marca de tripé, ou uma das mais reconhecidas aí do mundo. Eu usava esse tripézinho aqui pra tirar foto, mas agora eu uso ele pra pôr esse projetor. Eu ponho ele aqui, eu posso ajustar com esse botão o ângulo que ele vai ficar apontando pra parede. Esse projetor, mesmo que ele esteja torto, ele automaticamente já ajusta na parede pra ficar tudo quadrado. E é bem interessante. Ele tem uma entrada USB, onde eu posso colocar arquivos extras, até jogos. Ele tem aqui dentro um droide. Ele é como se fosse um celular, e a tela dele é a projeção. Então ele nem precisa estar com alguma coisa ligada no HDMI. Ele funciona sozinho, se tiver internet, entra no YouTube. E a internet, eu acho que é 5 GHz ainda. É uma internet bem legal. E eu posso usar essa entrada USB pra colocar aqui jogos. Por exemplo, posso instalar o RetroArk, colocar jogos aqui e rodar o RetroArk daqui de dentro. Essa entrada HDMI aqui, eu posso conectar diretamente o meu X18S, o console que eu comentei com vocês antes. Que roda Game Key, o Playstation 2 e tudo abaixo disso. PSP tá rodando muito, muito bem nesse console. Inclusive, eu diria que talvez seja o primeiro console portátil que roda PSP melhor do que o próprio PSP e o PS Vita. Aqui nesse bolso da frente da bolsinha, eu tenho um cabo SDC, cinzinha da cor do console. E aqui eu também tenho um cabo HDMI, já com adaptador pra mini HDMI, pra poder entrar no X18S. Além disso, o que mais que tem aqui? Um carregador. Esse padrão aqui é o padrão que mais encaixa no Brasil ou no mundo. Porque mesmo que seja aquele padrão americano, ele vai entrar. E mesmo que seja o padrão brasileiro, ele também vai entrar. Então eu acabo pegando ele. Esse daqui é o padrão europeu, de uma marca chamada Aonker. Lembrando, o link de tudo que eu tô mostrando hoje aqui no vídeo tá aqui na descrição. E ele tem três entradinhas USB. Poderia ser melhor, ele já tem alguns cinco anos. Então com certeza tem outros carregadores muito mais rápidos e potentes que ele. Mas eu gosto dele, ele funciona bem pra mim aqui. E eu coloco normalmente ele nesse outro bolso. Eu tenho aqui também esse cabo USB. Só pra vocês verem, eles acendem aqui, eles têm uns ledzinhos. Tem os três padrões. USB-C, iPhone e o micro USB. Só falta aqui o mini USB, que às vezes muito raramente é utilizado. Mas na grande maioria das vezes não. A gente só usa esses daqui. Esse daqui eu costumo guardar aqui também, junto com o carregador. Deixa eu guardar aqui de volta o projetor. É só eu desrosquear ele daqui, ó. Devolvo ele ali dentro. Fecha ele. Esse daqui. Por enquanto eu ainda preciso desse carregador. Até aquela outra pecinha que eu falei pra vocês chegar. Ah é, tem outras coisas também, ó. Eu tenho esse fonezinho da Blitzwolf. Que é muito, muito, muito bom. É Bluetooth, só de abrir aqui e tirar ele já vai conectar no aparelho. Funciona super bem aqui no X18S. Eu adoro jogar com ele, porque aumenta muito mais a imersão do jogo você tá com fone de ouvido. E como o Bluetooth do X18S é 5.0, ele consegue conectar no controle, em vários controles ao mesmo tempo. Não consegue conectar em vários fones de ouvido ao mesmo tempo. Então é uma experiência muito boa. E uma última coisa que eu quase esqueci, mas que é muito bom de levar. Eu tenho aqui, olha só, isso daqui. Algo meio aleatório, mas que ajuda muito. Quando você abre, ele tem vários compartimentos pra cartão microSD. Aqui eu coloquei um outro cartão também, dessa marca Coxie. Aqui vem com alguns consoles. Super fácil de tirar e de colocar. Ao mesmo tempo, ele vem aqui com um adaptadorzinho de cabo USB. E esse adaptadorzinho, ele é USB-C, USB-C dos dois lados. Porém, aqui dentro, ele tem adaptador pra tudo. Então eu consigo pegar aqui o adaptador de USB-A. Colocar aqui numa ponta. E eu consigo pegar aqui depois o adaptador de micro USB. E colocar aqui na outra ponta. E dessa forma, fazer um cabo novo. Pra funcionar aqui em qualquer tipo de situação. Isso daqui pra mim é sensacional. Me ajuda muito em muita situação aqui. Principalmente em retro gaming, às vezes eu preciso conectar alguma coisa. E eu não tenho as conexões certas. Eu abro isso daqui e resolvo o problema na hora. Além disso, ali dentro, ele também tem aquele negocinho de abrir iPhone. De abrir o celular. Isso é muito útil em muitas situações. Principalmente nessa nova geração de consoles agora, como o Odin. Que vai chegar com a entrada pra cartão de celular. Então você vai poder na rua ter internet nele. Pra, sei lá, até jogar stream. Dá pra fazer bastante coisa. Maneiro demais, maneiro demais. Vamos devolver ele pra cá. Esse daqui, na real, agora que eu tô pensando. Acho que eu consigo fazer assim, ó. Se essa bateria vier bem pro lado. Ele consegue entrar aqui do lado da bateria. Ótimo. Poupa menos espaço ainda. E não aperta tanto aqui o console. Maravilha. Por enquanto é isso. Pode melhorar ainda essa parte aqui. Mas tá tudo certo. Eu ainda coloco aqui alguns paninhos desse de limpeza. Pra limpar a tela. Ou pra proteger o console também. De não arranhar nem nada. Essa bolsinha, ela fecha aqui assim, ó. Plec. E aqui. Chablisca. Aqui atrás. Eu posso pegar essa alça. Tem um jeito de desprender essa alça. Passar ela aqui por esse lacinho. E transformar ela numa mochilinha. É uma possibilidade. Mas eu costumo usar como bolsa lateral mesmo. E aqui dentro. Tem um espaço bem legal ainda. Que eu coloco aqui, olha. O meu microfone. Eu tenho um microfone aqui. E cabe muito bem aqui. Só pra mostrar também. Aqui é a bolsinha com os cabos do microfone. E com aquele... Negocinho pra proteger de vento. Esqueci o nome disso aqui. Gambá. Uma galera chama, eu acho. Gato morto. Sei lá. Coisa assim. E aqui do outro lado. Um microfone. São duas pecinhas dessa. Um é o receptor. E o outro é o transmissor. Então, ó. Esse daqui é o microfone. Porque ele tem aqui o micizinho. E esse daqui ele não tem nada. Ele só recebe. E entrega o áudio pro seu celular. Pra sua câmera. Pro seu gravador. Então, você pode estar à distância. Por exemplo. Esse daqui põe em você. Esse daqui põe no iPhone. Aí você anda 20 metros. Fala lá. E a voz vai estar saindo daqui. Na verdade, eu comprei ele durante agora. Essa situação da gente ficar trancado em casa. Nesse último ano. E eu ainda não testei ele. Nessa situação que eu falei. Vai uns 20 metros pra lá e testa. Então, tô muito curioso pra testar. Tô animado. E tô levando ele comigo. Vai que rola lá. Áudio. Muita gente não sabe. Mas ele é... Mais importante até que a imagem. Então, se você tá começando no YouTube. Não que eu seja um canal grande pra dar dica pra ninguém. Pelo amor de Deus. Eu recomendaria você mais investir num bom microfone. Do que numa boa câmera. É uma sugestão. Vão lá. Vou guardar aqui de novo. Pra guardar esses dois. Eu pego um. E coloco lá em um canto. Agora eu pego aqui o outro. Empurro lá pro outro canto. E aí eu pego esse saquinho que tem as... Os cabinhos e tudo. E coloco ele no meio. É isso. Se eu precisasse muito ainda. Tem aquele último escaninho aqui dentro. Esse último pedacinho aqui, olha. Que eu não gosto de colocar nada. Porque eu gosto de deixar o console com um espacinho extra. Mas se eu quisesse muito. Eu poderia aqui ainda colocar o meu iPhone. E de repente ficar mais seguro aqui do que em outro lugar. Eu adoro essa bolsinha. A marca dessa bolsinha aqui é Be Craftsman. Tem link dela aqui na descrição também. E lá no meu site. Muito boa. Tem garantia vitalícia. Algo que eu adoro nos produtos. Eu não tenho nada a estar com eles. Eu só estou sugerindo mesmo. Porque eu gosto muito. Já tenho ela há alguns anos. Esse daqui é o site deles. Todos os designs deles são bem minimalistas. Bem, bem bonitos. E essa daqui é a bolsinha. Bolsa Penny. Ela lançou em 2020. Bolsa Penny. R$467,00. Ou 4 de R$116,00. Tem garantia vitalícia, como eu comentei. Ela é feita de couro mesmo. E tem várias cores. Não tem só essa cor aqui. Essa é a preta. Esse modelo aqui é lona e couro. Ela fica assim em mim, ó. Só pra vocês verem. Quando eu ando com ela por aí. Xerabisca. Fica aqui do meu lado. E eu ando por aí. Mas eu tenho uma mochilona deles. Deixa eu pegar aqui também. Essa daqui é a mochila da Becraftsman. O modelo dessa mochila aqui se chama Hagner. Ela é 100% de couro. Tem as fivelas aqui, claro. De metal. E tem também o interior. Que é todo aquele mesmo modelo lá do outro. Ele é feito pra proteger. Ele é todo almofadado. Também é ótimo. Se você colocar consoles ali dentro. Vai ser uma maravilha. Essa é a bolsinha final. Tá tudo aqui dentro. Ah, acabei de lembrar. Tem algo que eu esqueci. Tem o controle do projetor também. Ele tem um controlinho próprio. Mas eu acho que ele cabe num daqueles bolsinhos aqui frontais. E fora isso. Tá completinha. Tem tudo o que eu preciso aqui dentro. Vou levar ela pra viagem. Tô esquecendo de alguma coisa. Ou vocês curtiram a bolsinha. Estão interessados. Tem alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu gosto muito de cuidar bem dos meus produtos. E pensar muito no que eu vou comprar. E pensar no conjunto. Como que eu posso usar eles em conjunto. Pra funcionar de uma maneira melhor. Eu pretendo tirar umas fotos do projetor funcionando lá na praia. Vamos ver se ele vai funcionar. Se eu vou conseguir me divertir com meus amigos. Da maneira que eu tô planejando. Tô bastante animado. Tô orgulhoso também um pouquinho dessa bolsinha que eu montei durante esse ano. Preciso agradecer. Por ter montado essa bolsinha. A todos vocês que assistem os vídeos até o final. Que curtem. Que comentam. Que compartilham. Principalmente aos membros que me ajudam financeiramente aqui no canal. A poder fazer vídeo todo dia. Poder comprar novos produtos. Pra fazer unboxing. Fazer review. Fazer guia ensinando a utilizar. Caso você não saiba. Eu tenho um site chamado vitoriemini.com ou .com.br. Tanto faz. Que tem guia sobre todos os meus consoles portáteis. Tudo que tá aqui dentro. Eu tento deixar lá tudo certinho organizado pra vocês. Muito, muito obrigado a todo mundo que ajuda o canal. De todas as formas. Espero que vocês estejam tendo um bom fim de ano. 2022 promete muita coisa. Tem muita coisa legal pra gente. O universo retro gaming só tá começando a crescer. Com essas novas tecnologias que estão surgindo agora. Como o metaverso. Tem muita possibilidade pela frente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ter um canal sobre retro gaming é um sonho. Muito obrigado a todo mundo mesmo por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini. Aqui e em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.